Como funciona o time de empresário na Copinha? Toma. Movimento a 53 bilhões de reais no Brasil. Aqui vira meio que um balcão de negócios. A venda de atletas se tornou um negócio. A gente viu o vídeo do Potiguar lá, que os caras não tinham nem bola pra treinar, não tinha rigorosamente nada, tá ligado? E a gente viu um nível de estrutura do futebol e agora a gente vai ver como funciona um time de empresários. Isso milionário. A gente vai formar vocês de verdade. Nisso surgiram os clubes de empresários. Quem aparecer ali tá feito quase, tá ligado? Vai sair daqui. Dando espaço a jovens sonhadores. Daqui a um ano, o cara já te manda por uma barra da boca. Você vê agora a história do maior clube empresa da Copinha. Chegamos no Ibraxina pra te mostrar como funciona um clube de empresário na Copinha. Diba meu garoto, bom dia. É a satisfação, viu? Perceber você aqui na nossa casa. Chegou o time do Ibraxina pra jogar contra o Vitória pela Copinha. Vocês estão tudo careca por quê? Olha lá. Primeira. Primeira Copinha dos caras. Primeira Copinha? Adição, né? Achei que já tem as camisas do time aqui já. Nossa camisa número um é a vermelha, que representa muito a China, né? Como tá sendo a Copinha pra vocês? Estão atuados pra nós, classificados já, né? Aqui a gente tem nosso auditório, onde a gente recebe palestras e os meninos assistem vídeo, né? Podem ver tudo. Olha o prédio. Os caras aqui, é centro de treinamento, é o estádio também. Por que vocês atravessam o gol aqui pela rua? A gente tira daqui pra caber as duas ambulâncias que ficam aí pros alvos. Como que funciona o Ibraxina? O Ibraxina, ele surgiu de um projeto social e a gente começou a profissionalizar o futebol aqui em cima do projeto social. Tá passando chaves ali, ó. Você joga a bola? Isso, 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 isso. Em três anos virou presença na base aí. Vários atletas já realocados. Aqui é o nosso refeitório, né? Os atletas, eles têm cinco refeições diárias. A principal função da alimentação é preparar eles pra eles terem rendimento no campo. Se não se alimenta, não tem rendimento no campo. Como que é pro jogador jogar aqui no Ibraxina? O time novo, mas só que tem uma estrutura muito boa e dá todas as condições pra gente bater de frente com o time. Aqui é o nosso centro de alta performance. Batendo de frente com o Vasco ano passado, né? Eu vi o que aconteceu. Ha! Eliminaram o Vasco. Vai tomar no cu. A gente faz muito trabalho de força e potência, né? Agacha, agacha, salto. Quantos meninos vocês têm hoje na base de vocês? Com cem, cento e dez atletas aqui. Come quantos vocês quiserem. Olha o Gabriel. Ele que bota comida pra vocês. Ele bota só a mistura só. Essa é a vontade. E é muito empresário vendo vocês também. Caralho, mano. Vem da Europa, Portugal. Isso me deu com mel, mano. Bate a cara de Barcelona, hein? Que time que vai ter isso, tá ligado? O que vocês fazem pra selecionar os meninos? Olha, esse é braba. Esse é braba. Nós temos muita procura, né? Então, são meninos, às vezes, não deram certo no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians. Eles acabam pedindo uma oportunidade aqui. Porque eles sabem que aqui eles vão se reestruturar, ganhar um fôlego e ir embora de novo. que é o clube pra fazer negócio, né? Ah, esse tá aqui tá mesmo, hein? Tá soltado. É o departamento de fisiologia, que é o luva de pedreiro, tá? Vem cima, galera. A gente vai vir aqui pra que serve. E quanto que nós correu, como é que tá o coração, essas paradas, marca a bunda. Todos os meninos do Ibrachina passam por aqui? Todos, todos. Todos fazem avaliação, pré-treino, pós-treino, tomam suplemento. Todo mundo. Ter essa tecnologia faz muita diferença. Você precisa de ver a fundo, né? Cada questão. Esse aqui é o teu lugar. É, a chisteira tá aqui embaixo. O vestiário é da hora aqui, pô. Os caras deixam tudo pronto pra vocês, já? É, já deixaram tudo no esquema já pra nós, já. Só chegar e se arrumar já era. Aqui a gente disponibiliza a camisinha pros meninos, então aqui essa porta fica aberta. A gente colocou aqui. Pô, maneiro, meno. Caralho aí. Aí, brabo. Vem aqui, né? Às vezes tem vergonha. Responsabilidade aí pra mulher cada, pô. Tá aí, ó. Pega de açaí. É da hora estrutura, chuveiro, bacia, né? Tudo quentinho. Tem alguma diferença pros clubes, tipo, tradicionais ou não? Ah, acho que só a vitrine só, né? Porque aqui é mais dividido. Porque a gente tem empresário. Você vem, fica aqui, o quê? Um ano. Os caras da Timana, pô, uma barca boa. Aqui vira meio que um balcão de negócios, né? Falou igual o Jeff Baller aqui. Vamos pegar uma barca boa lá, pô. Segunda divisão do Vietnã. Muitos empresários vêm, aí assistem o jogo, sentam, conversam. Todas as mesas tem tipo um guiazinho. Isso, é o guia da copinha, né? O nosso destaque, né? Que é o sorriso de apenas 15 anos aí. O menino tem 15 anos, velho. É, nacionalidade italiana também. E você tá com a maior moral, pô. Tem o papelzinho lá, no flyer lá, é você lá. Moral, moral, né? Os caras tão dando a maior moral aí pra gente. Muito novo, mas... Trabalhei muito. Tudo que vocês fazem aqui é pensado. Tudo. É, nós montamos um time um pouco, com um pouco mais de idade na parte defensiva. A parte ofensiva a gente deixou os meninos aí de 15, 16, 17 anos. Doideira, pô. Agora capricha, capricha, é bobo. Então ele já sabe que no ano 25 ele é doido. 2008, ele tem 15 anos. O empresário pega, bate o olho aqui, já sabe mais ou menos quem é quem pela cara, sabe anos, sabe tudo. Já sabe tudo. E aí a gente entrega isso aqui. Conceição Clube Formador pela CBF. Pra isso, precisamos cumprir vários requisitos. O jogador tem que ter plano médico, plano odontológico, seguro de vida. Tem que ter cinco refeições ao dia. O jogador precisa ter vários requisitos pra que a gente consiga... Passou de fase, pô. Vai pegar o Macapá. E, pô, vou te falar, o jogo é amanhã, 11 da manhã, e a tendência é passar, tá ligado? É favorito, mano. Já iria pra terceira fase da copinha, filho. Assim, dá entrada e conseguiu o selo de formador. Então isso aqui nos protege, né? Pra esses jovens que não podem fazer contrato profissional. Possível ver aqui as zonas de velocidade. Então, quanto ele percorreu em metragem em cada fase de velocidade. De 0 a 10, 10 a 12, e assim vai a próxima máxima. Deve ser caro. Pode pegar o Vasco de novo, não é possível. Cara, pior que o Vasco foi eliminado pra ele num jogo que tava 3 a 0 o Vasco. Mantenha uma estrutura dessa. Cara, é difícil. Só que aqui a gente tem uma arena que é auto-sustentável, né? Nós temos eventos, a escolinha do clube que é um sucesso aí, com 320 alunos aí. Fora os atletas que nós já estamos começando a negociar, já tá começando a ter um retorno financeiro aí em tão pouco tempo. Já conseguiu vender bastante jogador? Talvez hoje o que tenha mais destaque é o Riquelme, né? Que tá no Palmeiras. Jogou o Sul-Americano, foi campeão, fez gol contra a Argentina na final. Jogou o Mundial agora. O Riquelme é um dos que tá mais próximo aí do clube fazer um grande negócio. A gente vai formar vocês de verdade. Não vai formar com caderninho aí que vai ser criada, não. Ela vai formar de verdade. Lá dentro é pau! Como que é ser criador de um palmo de presa? Eu tento colocar na cabeça desse. Quer sair daqui? Cara, tem que triplicar o que vocês jogam aqui. Vocês comem a grama. Vocês tem que triplicar isso aí. Mas vai formar de verdade. Aí quando você for lá pro outro lugar, aí você vai aí, pega o caderno lá e começa a estudar. O Riquelme é o time formador, uma base de estrutura. Mas ele não tem aquela camisa de peso dos caras. Sim. A gente tá no clube que é empresa, então é uma puta visibilidade pra nós, né? Quanto o Vasco mesmo, Sport TV, quanto o Vasco. Quem aparecer ali tá feito quase, tá ligado? Vai sair daqui. Joguem a Vera independente de tá classificado, ok? Joguem pela carreira de vocês. Vocês vão pegar hoje um time que é time de empresário. Tem diferença pro jogador que você joga no Vitória? Tem muita camisa. Tem diferença pra vocês? Não. Todo time pra gente é igual. A gente vai entrar, faz o nosso papel e se Deus quiser sai com a classificação. A gente tem que amassar. Caralho, é muito ensaiadinho, mano. Ele não tá nem dando a entrevista no jogo. Ele tá falando pro Cartoloco. A gente vai entrar e se Deus quiser sair com a classificação. Que isso, filho? Então, ganhou duelo, ganha jogo. Tem alguma, tipo, algumas regrinhas assim, o clube? O celular na academia a gente proibiu. Os atletas alojados só podem sair do alojamento com autorização dos pais. Ir pra noite, essas coisas assim também não pode. Vim com roupa de outro time. O da rédea é multa. Se não resolver, a gente acaba fazendo a liberação dele. O grande ofensivo, o quanto eu tenho sujo em um adversário. Tô falando. Se vagabundo jogar num time que fornece essa estrutura e essa visibilidade e não conseguir, pô, não ir pra boate e não botar a camisa de um outro time pra ir lá, é brincadeira. Aí tem que sair mesmo. O grande aqui é nóis. Então vamos lá, rapaziada. Não tire o pé, igual o Hugo falou. Vamos assustar os caras. O grande dessa porra é nóis, rapaziada. Coloque o coração no bico da chuteira, rapaziada. E faça tudo que vocês já passaram pra chegar até hoje e desfrutar dentro de campo, rapaziada. O melhor jogo da nossa vida vai ser hoje. Vamos lá, rapaziada. 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 Vai agora pro jogo de Brasília contra o Vitória. Que clima louco, bichada do moleque. Dá hora. Olha a aposada. Olha pra tirar. Olha pra tirar. A sua grande aposta tá aqui. Steak.com. A melhor aposta do mundo. Aqui a melhor parte. Deixei passar, hein. Vou lá também. Steak. Fica a sala da presidência. Ali tem representante do Barcelona, representante do São Paulo. Ai, mano. Vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá. Tá chegando o pedido. Tá chegando o pedido, mano. Fica vendo aí. Já vou. O que você está fazendo aqui, hoje? Brasil. Você está procurando jogadores brasileiros aqui? Sim. Eu trabalhei com o projeto Brasil Academia, em Serra, região. Muito grande. Os jogadores são assalariados aqui? Sim. Todos os jogadores aqui, eles têm salário, todos têm convênio médico, plano odontológico, seguro de vida, assistente social, adicionista, psicóloga, médico, cinco refeições por dia. Vocês vêm no jogo aqui, o que vocês querem ver? A música é o puro com o talento, né? Principalmente para os mercados alternativos, Europa, Japão, Ásia. O que você faz no dado? Observação. O que um olheiro busca num jogo desse? Hoje na Taça de São Paulo, a gente vê um ano principalmente, porque nós temos formação lá dos cinco anos até, então se você tem um jogador de destaque com um potencial 0,6, 7 ou 8, é viável de levar. Chama ele, chama ele, chama ele, chama ele, chama ele. Aqui a gente tem o memorial do clube. Você vê que já não está mais cabendo troféu, né? Teve a combine agora dentro do CT do Red Bull. Nós somos campeões em cima do Corinthians, né? Vocês estão batendo de frente com os grandes. Sim, hoje o clube já é uma realidade. O que os clubes grandes, tradicionais como o Galo, pensam dos clubes do Alonso da China com um clube de empresário e um clube de formador? Os parceiros, porque eu levei o Renan aqui, o zagueiro que está jogando hoje, titular. Os clubes sempre estão ligando, buscando, sendo jogador. Um exemplo, um zagueiro com a estatura, com a construção de jogo, com boa técnica, preciso de um zagueiro rápido. Você é muito fote. Olha o tamanho das coxas desse menino, os braços, tá louco? Eles procuram zagueiro da minha estrutura e tal, que é muito, o mercado pede muito isso. É uma boa fonte para buscar jogador aqui? Aqui, vários clubes menores. Vocês acabam perdendo jogador durante as competições, porque a galera vê, já compra o clube, pô, quer formar e fazer um negócio. E você, como treinador, você acaba perdendo peça. Acontece isso aqui diariamente. Tem jogador que nem chega a iniciar a competição, nem estreia. O observador já vem aqui, já detectou, já leva embora, não dá nem tempo. E aí, cara, a gente tem que ir lapidar, ir atrás, correr, garimpar e pegar outro, colocar no lugar e fazer jogar. Tá calando, né? Calma. Nesses três anos de clube, você tem noção mais ou menos quantos moleques já foram testados aqui? No ano passado eu avaliei o sub-15, uma média de uns 2 mil. E aí tem que fazer uma matemática, assim, em dois meses foi mais ou menos 2 mil. Imagine em três anos. O que precisa ganhar para vocês passarem? Lebratina. 1x0 já dá vocês, já? Sim, mesmo. É Lebratina! Ah, é Lebratina! Como que é ter que lidar com os empresários assim? Os caras dizem, ah, aqui o meu jogador não tá jogando. É muito difícil acontecer isso, né? Aqui é um clube empresa, tem um dono. Quem manda? É o dono. Qual que é a ordem do presidente Henrique? Que vai jogar o melhor. Não importa se é jogador do empresário do clube, se é jogador do amigo, vai jogar o melhor. É uma satisfação estar podendo falar com você, mesmo de uma forma virtual aí, infelizmente não vou estar presente. Se a gente dá infraestrutura e toda a ferramenta necessária para esses meninos, cara, o nosso Brasil vai agradecer muito, porque assim, eles vão dar retorno para nós. Não importa se eles vão se tornar jogadores profissionais, o importante é que eles vão se tornar cidadãos do bem. Que é bom hoje ser só base e não ter profissional. Primeiro a gente tem que estruturar, deixar a base redonda, para depois a gente dar o próximo passo, né? A gente tem uma ideia de estar profissionalizando depois, daqui alguns anos aí você vai ouvir um braxinha no cenário. E aí, pode falar que hoje, hoje, especificamente hoje, eu nem demorei, nem demorei, o bagulho foi pra pum. Caralho, Pyong Lee! Pera aí, vou voltar lá. Hoje eu nem demorei, foi um bagulho de dois minutos e pouco. Já tinha falado lá, seu amigo já tinha falado. Aqui. Aqui fica a sala da presidência. Ali tem representante do Barcelona, representante do São Paulo. do Corinthians, Rússia. Onde você está? Da Rússia. Da Rússia. Da Rússia. O que você está fazendo aqui hoje? No Brasil. Você está procurando jogadores brasileiros aqui? Sim. Eu trabalho com um projeto de Brasília, uma academia, em Serra, região. Um projeto muito grande. FUNNY, FUNNY. Deixa cair não, vamos aí. Os jogadores são assalariados aqui? Sim, todos os jogadores aqui, eles têm salário, todos têm convênio médico, plano odontológico, seguro de vida, centro social, adicionista, psicóloga, médico, cinco refeições por dia. Vocês vêm no jogo aqui, o que vocês querem ver? Ah, busca o puro que o talento, né? É, principalmente para os mercados alternativos, Europa, Japão, Ásia. O que você faz do Galo? Observação. O que o mandeiro busca no jogo desse? Na Taça, São Paulo, a gente teve um ano, principalmente, porque nós temos formação lá de cinco anos até. Então, se você tem um jogador em destaque com potencial 0,6, 7 ou 8, é viável de levar. 0,8 tá jogando a copinha, tá? Informação. 0,8 jogando a copinha. 0,8 joga... Moleque, parei no tempo. 0,8, moleque. 0,8. Porra, que isso? Eu sou 0,8? Para de ser mentiroso, moleque. 0,8 tá engatinhando ainda, cara. Porra. 0,8 não aprendeu a falar, pô. Nasceu ontem. Aqui a gente tem o memorial do clube. Você vê que já não tá mais cabendo troféu, né? Teve a combine agora, dentro do CT do Red Bull. Nós somos campeões em cima do Corinthians, né? Vocês estão batendo de frente com os grandes. Sim, hoje o clube já é uma realidade. O que os clubes grandes, tradicionais como o Galo, pensam dos clubes igual a Índra China, com clube de empresário, com de formador? Os parceiros, porque eu levei o Renan aqui, o zagueiro, para jogador de titular. Os clubes sempre estão ligando, buscando, sendo jogador. Um exemplo, um zagueiro, com a estatura, com a construção de jogo, com boa técnica. Preciso de um zagueiro rápido. Você é muito fote, pô. Olha o tamanho das coxas desse menino, os braços, tá louco? Eles procuram zagueiro da minha estrutura, tal. O mercado pede muito isso, né, cara? É uma boa fonte para buscar jogador aqui? Aqui, vários clubes menores. Vocês acabam perdendo jogador durante as competições, porque a galera vê, já compra o clube, pô. Quer formar e fazer um negócio. E você, como treinador, você acaba perdendo peça. Acontece isso aqui diariamente. Tem jogador que nem chega a iniciar a competição, nem estreia. O observador já vem aqui, já detectou, já leva embora, não dá nem tempo. E aí, cara, a gente tem que ir lapidar, ir atrás, ir correr, garimpar, pegar outro, colocar no lugar e fazer jogar. Tá calor, né, calma. 10, 3 anos de clube, você tem noção mais ou menos quantos... Aí, o trabalho do treinador do Ibrachina é missão, tá? Olha, rapaziada, a escalação hoje é... Não, não posso jogar, não posso jogar. Acabei de ser vendido, 15 segundos atrás, tô indo pro Alavés, da Espanha. Tá, então vai entrar o Gabriel. Não, o Gabriel não pode, porque o Gabriel, ele embarca agora, tá indo jogar lá na Lituânia. Pô, que isso, é? Os moleques já foram testados aqui. Ano passado eu avaliei, eu subi 15, uma média de uns 2 mil. E aí tem que fazer uma matemática, assim, em dois meses. Foi mais ou menos 2 mil, imagine em 3 anos. O que precisa ganhar pra vocês passarem? Ibrachina. 1 a 0, já dá pra vocês, já? É, Ibrachina! O CSA rodou, né? Acho que esse foi o jogo que o Ibrachina perdeu. Acho que perdeu pro Vitória, empatou, sei lá. Perce o imposto, Davi! Como que é ter que lidar com os empresários assim? Os caras dizem, ah, que meu jogador não tá jogando. É muito difícil acontecer isso, né? Aqui é um clube empresa, tem um dono. Quem manda? É o dono. Qual que é a ordem do presidente Henrique? Vai jogar o melhor. Não importa se é jogador do empresário do clube, se é jogador do amigo, vai jogar o melhor. É uma satisfação estar podendo falar com você, mesmo de uma forma virtual aí. Infelizmente não vou estar presente. Se a gente dá infraestrutura e toda a ferramenta necessária pra esses meninos, cara, o nosso Brasil vai agradecer muito. Porque assim, eles vão dar retorno pra nós. Não importa se eles vão se tornar jogadores profissionais. Esse maluco aqui não deve ter 15 centavos na conta. Deve estar durinho, durinho. Porra! Mas o importante é que eles vão se tornar cidadãos do bem. É dura! É dura! É bom hoje ser só base e não ter profissional. Primeiro a gente tem que estruturar, deixar a base redonda, pra depois a gente dar o próximo passo, né? A gente tem uma ideia de estar profissionalizando depois. que alguns anos aí você vai ouvir o Ibrachina no cenário profissional. Os caras estão marcando pelo meio. O Cleber falou que não é para a parte de vocês, irmão. Se tiver a bola longa aqui, de quem que é a bola? Do Jota. Passou do Jota de quem que é? Eu. Do Manilão. Esse ano, vocês esperam chegar até a Ud, né, Copinha? Mano, nossa meta, tipo assim, entre nós, é mais do que ano passado. Ano passado foi oitava, descendo quarta, semi, o que tiver pra vir. O nosso objetivo é lá dia 25, cara. Bater em grande, pequeno, o que der e vier, a gente vai enfrentar pelo... Agora, eu vou te falar, já falando sobre o... Sobre o... O cara tá louco aqui. É muito bizarro o networking que esse cara já tem, a moral que é merecida, que a cada time que ele vai e visita, abre a porta de mais 10 times pra ele visitar, tá ligado? Então, mano, hoje ele, pô, cara, esse conteúdo aqui, ele tem acesso a fazer conteúdo dentro do vestiário e tal, muito foda, mano, é muito foda isso, mano. Aqui tem uma plaquinha, ó. Proibido filmar os treinos. Por que que não pode filmar os treinos? O portão fica aberto nos dias de treino. Então, aqui é diferente de todos os lugares. Aqui a pessoa pode entrar pra assistir o treino. Por quê? Nós temos a sorveteria, tem a loja do clube, tem o restaurante, tem o bar. Então, nós deixamos o portão aberto. Mas a gente não deixa eles filmarem o treino que é da nossa equipe que vai jogar. Final de jogo. Vibration a zero, vitória a zero. Os dois times classificados pra próxima fase. Passou, moleque. Vamos? Vamos, pô. Passou, passou. Esse é o sentimento de vitória, caralho. Só te agradecer por hoje. Estrutura surreal que vocês têm. Cara, vários gringos aqui, várias pessoas. Tipo, muito louco. Eu nunca sabia o seu lado de futebol assim. Foi legal conhecer hoje. Mais uma vez, queria agradecer o presidente Henrique. Que é um cara que se não fosse ele, isso aqui não estaria funcionando. O vice-presidente Donizete também. O Thomas, presidente do instituto. Né? O doutor Robson também. O nosso advogado, nosso parceiro aí. Sem esses caras, isso aqui não estaria andando. Agradecer você, agradecer o Ibra China. Agradecer o presidente Henrique Lau também. Gente boa demais. Muito obrigado. Valores dos clubes formadores aí. Que é o futuro do nosso futebol. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Viva o Ibra China. Tá aí. Pô, vou te falar. Outro vídeo muito foda, mano. Outro vídeo muito foda, mano. Porra, esquece.